Galera fica de cara, quando tu tocar tu dá ao mesmo tempo E na pureza orgânica que sai de todos os instrumentos Misturando o kazuga e tá em violão A bateria de pé no beat do coração Hey my friend, I am the One Man Band Salve, salve hermanos e hermanas Começando mais um papo de One Man Band E o convidado dessa edição é o grande Davi Ren Um dos grandes nomes aí da cena monobana do país Então ative o sininho aí, deixa o like pra dar aquela fortalecida Se inscreva no canal e let's go blues! Quando desço aquela serra Lembro tudo como era Antes de me conhecer Custou caro pra saber Quanto tive que pagar Tanto nem pude contar Se ainda estou bebendo Penso enquanto vou descendo Nessa torta caminhada A poeira da calçada misturou com o meu gosto Deixou marcas em meu rosto Tudo aquilo que pesou Foi ficando para trás Quando eu olho no espelho Não me reconheço mais Grande Davi Ren Tudo bem, velho? Um prazer estar te recebendo aqui no Papo de One Man Band Esse programa despretensioso de quarentena Gravado pelo WhatsApp Eu gostaria que você começasse falando pra gente aí Como você começou e quando Nessa cena louca de monobanda Você que é um dos pilares aí da cidade de Curitiba, né? A gente escuta muito falar de você aqui em São Paulo, viu, velho? Então fala pra gente aí Como você começou E qual que era o set aí na época? Tá ali, rapaziada Salve, Murilo Obrigado aí, meu velho, pelo convite Tamo junto Sou Davi Ren A banda de um homem só Bom, legal esse ano aí Altas iniciativas aí Você agora fazendo o programa dos monobandas aí Entrevistando o pessoal Tem lá o Roger, né? O Extreme Blues Dog também monobanda Que juntou a galera esse ano pra fazer a live da pandemia Que acabou virando uma coletânea, né? Coletânea monobanda, a pandemia aí Que tá lá no Bandcamp Pessoal que quiser baixar Deixar uma contribuição também Fica à vontade Então vamos lá Vamos começar esse papo aí, cara Velho, eu comecei em 2010 Meu primeiro show foi em 2011 Janeiro de 2011 Porque aconteceu um rolê assim Eu fui pai muito cedo na vida, cara E eu precisei escolher naquele momento da minha vida Se eu ia arrumar um emprego pra continuar vivendo Ou se eu ia enfiar a cara como músico, né? Eu já tocava desde os 13 anos Eu tava aí com 23, 25 Nessa época E eu decidi começar a tocar na noite Nos barzinhos E velho, puta, é chato pra caralho, né? Você já tem que fazer cover Aí você Fica só no voz e violão e tal Acho que é uma coisa Meio que todo mundo faz, né? Então eu decidi começar A enjambrar umas coisas junto pra tocar Pra aumentar o set, né? No começo eu amarrei uma meia lua no pé Direito Não, no pé esquerdo Fiz um Um trompetinho de garrafa pet Que eu ensino a rapaziada a fazer Ali no No canal de vídeos da Banda de Um Homem Só E comecei a tocar E eu não tinha consciência nenhuma, velho Desse rolê de monobanda, assim Eu nunca tinha nem ouvido falar de One Man Band, assim Eu achava que Que Homem Banda Era aquela coisa meio folclórica Do cara com o bombo nas costas, sabe? Uma coisa meio da Disney, assim Que nem tem aquela animação dos One Man Bands da Pixar, né? E que também chama Banda de Um Homem Só E eu achava que era assim Que era uma coisa meio do folclore, assim Não sabia que existiam bandas, né? Que existiam monobandas por aí Que viviam disso e tal Nunca tinha ouvido falar Aí eu fui convidado pra fazer um dos meus primeiros shows Foi no Psicodália de 2011 E nesse mesmo dia, cara Eu ia tocar à noite E nesse mesmo dia Tocou à tarde o Ledário Chucro Billy Man Aí, parça Aí de Curitiba também E eu assisti, cara O show à tarde Falei, caralho, mano Já tem gente fazendo E fazendo bacana E porra E daí me senti mais empolgado ainda pra fazer, sabe? Porque eu vi que não tava sozinho no lance, né? Além de ser uma banda de um cara só Você tá sozinho no movimento É o caralho, né? Mas foi isso aí Foi por necessidade, velho Eu precisava trabalhar E eu falei Não vou arrumar emprego não Vou virar monobanda, cara Massa demais, Davi Uma das pretensões desse humilde programa de quarentena É mostrar as peculiaridades de cada One Man Band, né? E também mostrar as composições Como que a galera tá atuando aí nessa cena Como que a galera tá criando, né? E, pô, cara Eu assisti um vídeo seu no sofá Achei extraordinário Eu participei recentemente do sofá de Sorocaba também E o sofá de Curitiba, ele é muito forte, né, cara? Talvez eu ache que seja o mais forte do país Ele é muito forte, aí o sofá, aí Eu gostaria que você me falasse, cara Como que é o processo de composição Você compõe numa One Man Band Como que funciona aí essa Essa parte criativa aí? Então, como eu tava falando antes, cara Assim, por ter Começado a tocar por necessidade, assim, né, cara? Precisava trabalhar Precisava sustentar um filho E precisava, né, me virar na vida Eu tive que acabar me adequando Ao nicho meio que de mercado, né, velho? Eu passei muitos anos tocando blues Esses últimos 10 anos da minha carreira É praticamente como bluesman Do Delta do Mississippi, né, cara? E eu gosto bastante daquele blues antigo, assim O Proto Blues, né? Lá do começo O blues caipira mesmo, assim Antes de chegar em Chicago, né? E eletrificar Eu sou bem fã desse blues caipirão Eu passei 10 anos tocando isso Então acabei não compondo nada Pra banda do Homem só Eu tenho um disco chamado É um EP, né? Chamado As Coisas Que Acontecem Por Aí Que eu gravei em casa Com o microfone daqueles de computador Aqueles terríveis Lá em 2011 ainda E depois tem o Ao Vivo do Psicodália também Que é só de músicas Músicas próprias, né? Só que, cara Eu não considero muito esses discos Porque eram músicas que eu fazia Em outras bandas Eram outros trabalhos Que eu trouxe pro Monobanda Pra, sabe? Porra, eu tenho isso aqui pronto Vamos adaptar E vamos tocar Mas o meu rolê de composição Com a banda do Homem só Ainda não chegou lá Ainda não, velho Ainda não lancei meu disco Não fiz o meu primeiro CD Ainda não fiz o meu primeiro trampo Ainda não rolou aquele bom assim Que eu quero fazer não, cara Ainda não foi Comecei quando o moleque, meu negócio era rock'n'roll totalmente, né? Eu comecei a ser músico por causa de Raul Seixas. Daí comecei a ouvir os guitarristas tipo o Jimmy Henningsen, o Jimmy Page, esses caras. Eu falei, porra, cara, eu quero fazer um negócio mais trabalhado. Eu comecei a melhorar a minha forma de tocar, passei por diversas bandas até chegar no blues. Quatro anos que eu tô tocando aqui já na Rua 15 direto. Muita gente tá olhando aqui agora esse monte de tralho e o cara acha que vai tocar uma galera, né? O cara não sabe que vai tocar uma pessoa sozinha. O grande macete do dia, você ganhar o dia, é quando você vê que você conseguiu fazer o cara se desligar do mundo dele por meia hora. Você conseguir mobilizar uma pessoa dessas aí, cara, pra esse mundo aqui da música e tal, velho, isso tá com o dia ganho sempre, assim. Tudo pronto, galera. Esse interesse por construir instrumento, cara, quando que surgiu? Eu vi uma bateria muito louca que você fez de madeira, espetacular, cara. Gostaria que você me falasse disso também. Como que surgiu esse interesse aí? Se você comercializa esses instrumentos ou é só pra você aí? São instrumentos exclusivos que você faz aí? Então, esse negócio aí de construir os instrumentos, cara, eu tive a oportunidade de viver algum tempo da minha vida com um grande artesão aí, que era o meu avô, né? Meu falecido avô, o seu Adolfo Ren, que fabricava espingadas, cara. E umas espingadas muito loucas mesmo, assim. O cara, tipo, manjava de trabalhar com madeira. Tinha uma oficina em casa, né? Manjava de torno, mexia com ferro e tudo. Não tinha tempo ruim pro velhinho, não. E eu passei bastante tempo com ele na oficina, quando eu era criança também. E meu avô é vizinho de uma marcenaria, que é da família também. E também eu passava bastante tempo lá quando eu era criança e já desde pequeno eu já saía de lá com uns brinquedos feitos de madeira, assim, sabe? Foi uma coisa natural na vida, assim. E daí quando eu comecei a tocar, que eu queria tocar com o One Man Band, eu fui pra rua e eu vi a necessidade, cara, de chamar a atenção das pessoas com coisa diferente, assim. Se você usar uma bateria normal, é legal pra caramba tudo, só que não é a mesma coisa do que você tocar com a mala velha, que nem eu tô tocando, né? Eu comecei a tocar com a minha mala, a mala bumbo, pra carregar as coisas, pra levar as coisas no ônibus. Mas ela chamou muita atenção na rua, então eu continuei com ela, tô com ela até hoje, aí, assim. Davi, brigadão da participação aí, viu, meu amigo? Show de bola, que resenha massa. Eu gostaria que você encerrasse esse bate-papo falando quais são os projetos futuros aí. E quando você pinchar aqui pra São Paulo, você sabe que a gente vai fazer um som junto, hein, velho? Tamo esperando aí. Grande abraço e sucesso. Então, aí, os projetos pro futuro, cara, eu pretendo, porra, né, quero lançar meu vinil, velho. Tô há 10 anos aí no rolê e não tenho um vinil ainda. Tanto que a minha vontade de lançar o disco é tanto que eu construí uma máquina de LP pra gravar meus discos em casa, né? Mas não é bem assim como a galera acha. A galera acha que, pô, o cara vai sair gravando vinil pra todo mundo. É difícil pra caramba, é um processo artesanal bem roots. Não fica igual o vinil e muita gente não entende isso, desconsidera por causa disso, né? Cara, é um disco gravado num pedaço de acrílico, né? Eu gravei um disco primeiro e foi numa tampa de paçoca, né, velho? Então, meus projetos do futuro são esses. Eu quero fazer meu primeiro LP com uma banda de um homem só, mas eu também quero botar pra funcionar a minha máquina, cara. Pra fazer disco pra todo mundo. Imagina que legal ter uma fabriqueta aí pra atender pedido dos monobandas. Ah, eu quero 10 discos. Ah, eu quero 10 discos. Davi, quero um disco aí só pra lançar. Vamos fazer, vamos embora. Só que eu não tenho pacife, velho. Agora com a pandemia parou tudo, né? Eu tô sem trabalho, eu tô sem fonte de renda nenhuma. Tudo relacionado ao mundo do vinil custa uma fortuna. Inclusive, eu tô precisando tocar discos pra gravar agora no momento. Custa entre 2 mil e 3 mil reais. Eu não tenho de onde tirar, velho. Então eu tô esperando a hora certa pra fazer um financiamento com a rapaziada aí na internet. Pra gente botar essa ideia dos vinis pra funcionar. Que não é vinil, né? É um disco lo-fi que chama, se a galera quiser pesquisar aí. É muito bacana, os gringos já fazem, já é uma cultura que já tem mais de... Pô, já tem uns 60 anos essa cultura aí. Que são discos gravados com prego, né, velho? Tipo uma máquina caseira, a agulha é um prego muito louco que você afia e faz. Então, basicamente é isso. Meus planos são esses, velho. Fazer disco pra todo mundo e gravar o meu vinil de verdade com uma banda de um homem só. Puta merda, tá demorando pra caramba. Acho que é isso. Queria agradecer aí mais uma vez o convite e dizer que é muito bacana poder estar falando assim das nossas coisas aí, desse trabalho que é o melhor emprego do mundo, né, velho? E agradecer a você aí, Murilo. E com certeza, meu mano, quando for pra São Paulo aí, Sorocaba, tamo junto. Vamos meter o louco no homem ambiente aí e fazer um rock'n'roll nervoso. Falou, rapaziada. Obrigado. Long live rock'n'roll and the fucking blues, oh yeah. Long live rock'n'roll and the fucking blues, oh yeah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.